Fala Rayuto, boa noite, tudo bem? Rayuto é o seguinte, a diferença de preço de uma Toro Diesel para a Toro Flex vai depender da versão da Diesel e da versão da Flex. A Flex é a versão que mais tem a Freedom, que você vai encontrar e é a que eu recomendo. A Diesel já tem a versão Freedom, tem a versão Vulcano, tem a versão Ranch, tem a versão Ultra, então são várias versões. Mas se a gente pegar uma Freedom Diesel para uma Freedom Flex, eu costumo falar que é uma regra de 30, 30 mil reais de diferença, mais ou menos, talvez 33, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de 30 mil reais. Então para efeito de comparação, hoje uma Toro 2021 Freedom Flex vai custar na faixa de 110 mil, uma Toro Freedom 2021, deixa eu lembrar aqui, ela vai estar custando mais ou menos na faixa de 150 mil reais, 140 e pouco, você não minto, 140 e poucos mil reais, o valor dela. Então vai dar 30 mil reais de diferença, uma 2020, mesma coisa, 140 e valor de mercado, uma usada aí 105 mais ou menos, e assim por diante. Então 30, 35, as mais antigas aí, uma 2019 usada, a Diesel tá 134, a Freedom 133, 130 e uma Flex na faixa de 95, 94. Então fica nessa casa aí de 30 mil reais, 35, 40 de diferença aí de uma Flex para uma Diesel, beleza irmão? Daí tem que fazer conta, ver o teu uso, se você precisa da tração 4x4, se você roda muito ou não. A manutenção da Diesel, eu falo porque eu já tive duas Toro Diesel, é uma manutenção um pouco mais pesada, apesar de parte de troca de óleo e revisão ser a cada 20 mil quilômetros, é uma manutenção mais cara. Quando você vai fazer, ela dói mais no bolso, né? A Flex não, já é mais tranquila de manter, né? Não tem nenhum bicho de sete cabeças em nenhuma delas, não tem nada assim de muito absurdo, mas Diesel é Diesel, né? É uma manutenção mais cara, você vai ter um carro com mais potência, com mais torque, com tração 4x4 na Diesel e a Flex, você vai ter a questão de gastar menos dinheiro para poder estar desembolsando menos dinheiro para poder estar comprando um carro, beleza irmão? Um abraço, fica com Deus, obrigado por ter comentado aí. Um abraço, fica com Deus, obrigado por ter comentado aí.